Basicamente não se fala de outra coisa durante as últimas duas semanas, eu acho, ou uma semana, sei lá. Então, a merda meio que foi muito grande, assim, a ponto de, vou te dizer, a galera me pergunta, por exemplo, por que que o Flow Sport Club, que é um outro programa que a gente tem aqui, que fala basicamente sobre esporte, que a gente transmite os jogos do Brasileirão Série B e tal, por que que esse canal não vai soltar conteúdo pelos próximos sete dias? É basicamente porque a gente tinha um, a gente tava lá veiculando um patrocinador, que o YouTube decidiu por conta do, provavelmente, tá, que eu tô supondo também, é provavelmente por conta do tamanho da merda que foi esse lance da Blaze, detonou a gente, a gente meio que tomou um aviso ali e tal, então a gente tá meio proibido, é, a gente volta a poder postar conteúdo lá na quinta, acho que é quinta-feira da semana que vem, essa quinta, essa quinta a gente já volta a poder, porque a gente ficou parado lá durante o tempo. Então, assim, é, eu só não falei isso antes porque eu não tive oportunidade, porque, cara, assim, eu não vou meter um, eu, cara, é aquilo que eu falei, eu vou falar a verdade. Então, assim, a gente tomou essa punição e, portanto, a gente tá sem poder fazer os vídeos lá. No fim de semana, por exemplo, a gente fez a transmissão do jogo da Série B, mas foi só pro aplicativo da Dali de quem a gente é parceiro e por quem, por meio de quem a gente tem os direitos pra fazer. E, cara, assim, foi por causa disso, sabe? Não tem, é, não estamos afim de tirar, não fomos tirar férias, não fomos fazer nada nesse sentido, a gente foi punido mesmo, né? Então, e não, e o nosso patrocinador não era o referido no teu vídeo, entendeu? Então, assim, a gente, a gente, por isso que isso reforça a ideia de não tem complô, tá ligado? A gente se fudeu por causa de um, com outro, com outra parada, tá ligado? E tá chamando o cara que gerou tudo aqui. Ah, cara, porque... É mais imparcialidade que essa, meu amigo. Pois é, assim, de certa forma você me fudeu, cara, tá ligado? Diz que uma intenção não foi essa, a intenção... Então, então... E você me chamou, pô, é imparcial. Ah, não tem um problema com isso, assim, pra odiar alguém, ela precisa de um pouquinho mais. E, então, o que eu quero dizer é que, assim, a gente tá... A merda no ventilador foi tão grande que ela foi atingindo esferas maiores porque o público se mobilizou em volta de uma causa justa, na minha opinião, que é, cara, eu não consigo pegar meu dinheiro, tá ligado? E aí a merda começou a chover pra todo lado e, assim, é possível que outras pessoas sofram consequências ainda, sabe? A gente sofreu agora, mas eu acho que existe a possibilidade de, a menos que haja uma regulamentação desse tipo de atividade no Brasil o mais rápido possível, outras pessoas vão ser atrapalhadas aí por conta das atitudes de uma empresa específica. É, assim, e a minha intenção, o Igão, de verdade, cara, a gente percebe que o pessoal tava precisando contar a história. Então, às vezes, eu percebo um julgamento no mensageiro em vez de ouvir a mensagem, entendeu? Ouvir a mensagem. Se a mensagem não precisasse ser falada, ninguém ia dar atenção. Se as pessoas deram atenção, é porque pessoas viram em si que aquela mensagem batia com o que tava acontecendo com elas e ok. Todo mundo deve ser punido? Você acha que a Hyundai tem que ser punida se a Renault fizer um carro que não presta? Não faz nem sentido, né? Então, eu também não acho, ah, vai acabar com todas as empresas? Não, cara. Mas, ah, eu quero continuar, influenciador, ah, eu quero continuar divulgando. Ok, divulga, mas divulga uma que cuida do cliente melhor. E outra coisa, é que você falou, não chama de renda extra, não. Por favor, não chama. É, esse dia saiu uma notícia, né? Na verdade, eu vi os twitters, a pessoa, o pessoal tá atacando muito uma pessoa específica. Por quê? Porque ele chamou de renda extra, porque ele condenou o autoplay, falou assim. Não é por causa, especificamente, o pessoal não pega no pé por causa da empresa específica. É por causa do contexto geral. Entendeu? Condenar o autoplay, que é o quê? Ah, não pode viciar a pessoa no TikTok, mas pode viciar na Blaze. A internet não, entendeu? Não é uma condenação, assim, por causa da empresa. Não é uma questão de uma empresa. É uma condenação de pessoas que perderam coisas e falaram lá no Twitter, eu perdi. Que é legítimo, assim, é a sociedade se manifestando. É a sociedade se manifestando, mas principalmente, nessa questão específica, eu vejo o Twitter pegando no pé de um influenciador específico, qual é o de renda extra, chamar de renda extra, depois mudar. Chamou de renda extra, a internet, psst, depois mudou. É condenar o vício em um, mas o vício em outro pode. Entendeu? É isso que a internet condena. É isso que a internet vira e fala, cara, isso não pode. E o que a internet, o que o seu público espera quando ele vira para você e fala, isso não pode? O seu público não vai te cancelar, falar, você não presta, não sei o quê. Ele espera que você fale, gente, vocês estão certos. Me desculpem, eu vou mudar. Ah, eu vou continuar divulgando. Ah, mas eu vou divulgar aquela que tem oito, nota oito, 80% dos clientes voltaria a fazer negócio. Vou divulgar aquela que tem nota seis, 60% voltaria a fazer negócio. Entendeu? Eu não vou divulgar aquela que o meu público não gosta. É uma questão de ouvir o público, o povo quer ser ouvido. Entendeu? Aí, ah, é por isso que eu falei, não condene o mensageiro. Escuta a mensagem, a mensagem não é minha, é do público. É que o mensageiro bateu nos caras, né? É desculpa, gente, é desculpa. Eu crio conteúdo na internet há seis meses, eu não tenho as manhas, né? Se não tenho as manhas, não entro não, cara, sem instrução do profissional. Tá, mas é interessante que você falou, desculpa por bater em vocês aí, família. Aí, assim como ninguém é perfeito, cara, e aí, assim como tem que escutar o público e o público falou, não, muda. A gente não tá exigindo perfeição ou moralidade de você. A gente só quer que você mude de patrocinador. escutar o público e falar, gente, eu escutei vocês, eu errei e eu vou fazer, eu vou mudar. Aí, acabou tudo. Mas o que você não pode é confundir seu chefe, achar que seu chefe é seu patrocinador, o seu público não querer que você tenha esse chefe e você falar, não, eu vou ter esse chefe. Cara, porque todo mundo tem um chefe também, eu não vou ficar sem chefe, eu vou ter esse chefe. O chefe é meu, quem... Não, você não manda nem no seu chefe, cara, quem manda no seu chefe é o seu público. É por isso que a internet pega no pé, não é uma questão, ai, o cassino, ai, não. É uma questão que o público quer ser, quer que o influenciador escute. Então, se você divulgar uma coisa, eu entrei no que você divulgou confiando em você e não gostou, eu quero que você pare, cara. Eu quero que você ou resolva o meu problema ou você, não, eu não vou divulgar porque você não resolve os problemas. Em 2016, cara, eu entrei, barra, quase entrei numa furada. Teve um site que começou a fazer... Ele vendia eletrodomésticos com os preços, assim, muito baixos e parcelava no boleto. Nunca tinha visto essa porra. E eu fiquei olhando aquela porra ali e eu tava muito duro, irmão. Tava muito duro. E eu olhava aquela parada ali e falei assim, cara, deixa eu ver quem é que tá junto. E eu fui ver quem tava junto, era uma galera grande, tá ligado? Eu lembro que eu cheguei a fazer o vídeo. Fiz um vídeo, pegou até viu. Postei esse vídeo. No dia seguinte, quando começou a ficar esquisito, eu... Ih, rapaz, não, 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 tira esse vídeo daí, tira daí. O que eu quero dizer com isso é, às vezes, a gente, de fato, dá uns molhos, assim, no ponto de vista de anunciar quem não devia. A gente não é perfeito, não, cara. Nem eu, nem você, nem nenhum influenciador. E o público não tá cobrando perfeição, tá cobrando mudança, cara. É diferente. Ele não tá virando e falando assim, você tem que ser perfeito. Não. O público não vai exigir de você uma coisa que ele não é. O público não vai exigir perfeição de você, se nem ele é perfeito. Aí, por isso que não adianta condenar o mensageiro. O que eu vejo? Ah, não, posso rebater a denúncia do público. A denúncia não é minha. Eu peguei print do público e mostrei. Não, posso rebater a denúncia do público. É irrebatível. Vou chamar a voz do público de mentirosa. Não dá. É por isso que gera mais cancelamento. É porque você condenar o mensageiro porque ele escutou as pessoas não vai resolver porque as pessoas vão falar. Cara, esse cara me escutou, você tá condenando ele porque ele me escutou, você é doido da cabeça ou o quê? Então, condenar o mensageiro não vai resolver. E aí, a primeira opção. Ad hominem. Se eu não posso provar que você tá mentindo, eu te amo de mentiroso. Não resolveu. Ah, vou justificar. Todo mundo é assim. Aí o público, não, todo mundo não é assim, não. Não, esse aqui não tá respondendo. A outra tem nota 8. Aí, às vezes você cobrar... É fato isso? Entra lá? É que eu não entrei. Eu vi no Twitter, é fato. Tem uma que tem nota 8 e a... Pô, tu viu no Twitter e portanto é fato. Tá de sacanagem também, Daniel. Não, não. Eu consultei lá no Reclame Aqui. Uma responde todo mundo, a outra não. Mas, assim, de todos os casos... Por que a Blaze tá em evidência? Porque de todos os casos de desleixo com os clientes, a Blaze se destacou mais que todos. E aí, por isso, o público não vai ficar quieto quando você condena o mensageiro, quando você coloca a culpa nos outros, quando você fala que tá todo mundo errado, quando você fala que a culpa é de ciclano, beltrano, não sei o quê, não sei o quê. O público fala, não, mas você falou que é renda extra, agora você tá pedindo regulamentação, mas não combina. Você condena o autoplay, o vício no TikTok, não pode viciar no TikTok, mas no cassino pode? Então, aí, o público fala, não, então mude. É a mudança que vai resolver isso aí. Não é, tipo assim, ai, condenar o mensageiro, ai, não, não vai resolver, cara. É, no nosso caso, eu tenho o orgulho de dizer que 99,9% das questões que foram levantadas no Reclame Aqui, se a gente tá usando isso de parâmetro, no Reclame Aqui, da empresa que tava com a gente até então, é, respondido. É, 100%, né? É, 100%. E, porra, e você olhar que 60% voltaria a fazer negócio, então, são índices interessantes, né? Porque, assim, não é muito, a galera entende, ou tava entendendo ali o que que é a natureza da coisa. É pra, porque dá pra você, quando você vai a um parque de diversões, você basicamente gasta dinheiro e se diverte, né? Quando você vai num cassino, você gasta dinheiro pra se divertir. Corre o risco. Corre um pequeno risco de ganhar. E essa é a verdade. No cassino, é pra se divertir, e você corre um pequeno risco de ganhar. A verdade é que a chance de você perder é muito maior, né? Agora, quando você vai com a mentalidade de, é, vou me divertir, naturalmente, você não tá com a mentalidade de ganhar dinheiro. O que tem de meme aí, por aí, eu já vi uns memes de um, de, de, de... a pessoa aposta de, porra, tenho que ter dinheiro aqui pra comprar carne, vou apostar, porque aí dá pra comprar carne pra duas semanas. Aí perde, aí pede dinheiro pro parceiro, aí o parceiro, porra, tá, toma aqui, mas não vai apostar de novo. Aí o cara aposta de novo pra poder recuperar o que, o que perdeu e perde, tá ligado? Então, a verdade é que em cassino, em geral, apostas. E eu tô falando aposta mesmo, aposta de, inclusive, aposta de, sei lá, resultado futebolístico, irmão. É, assim, você achar que você vai, a menos que você tenha uma puta de uma ciência, é, num, num resultado futebolístico, ou esportivo, você, ainda assim, tem chance de perder, né? Você diminui os riscos de perder, mas ainda assim, você tem a chance de perder. E a verdade é que em um cassino, não tem nem, não tem ciência. É, cara. E aí, a gente também tem uma questão, que, que foi levantada. Quando tem ciência, eles te botam pra fora, que nem no filme lá, no Blackjack, o filme que tem, né? O cara tá contando carta aqui, irmão, bota esse cara pra fora. É, aí de ter essa questão aí, cara, que é o quê? Quando você faz um filtro nas reclamações, é, você percebe que tem um padrão aí. Ah. Então tem um padrão lá, lá na, na empresa que tá sendo mais, que o público mais tá pegando no pé. Então tem um padrão de quê? É, não há uma, uma ciência ali, o algoritmo, ele não é feito pra você ganhar, como você falou, o algoritmo é feito pra você perder. O algoritmo natural da coisa. O natural. Aí onde começa o problema? Claro, o algoritmo é feito pra você perder, esse é um problema. Só que em raras ocasiões, aquele algoritmo vai deixar você ganhar, em raríssimas. Você vai, eu tava vendo ali o top. É porque assim, eu só queria deixar claro o seguinte, é, eu acho que tem um algoritmo, eu acho que ele funciona da maneira como você tá falando, mas a gente supõe que ele existe. É, sim. Tô te ajudando aqui. É, é fato. É, tem algumas coisas que a gente tem, as provas são as reclamações. É. Tirando as reclamações, tudo que é pós-reclamação é suposição. E onde eu ia chegar? Eu ia chegar, é que o algoritmo é feito pra perder. Mas quando ganha, e quando ganha bastante, as reclamações são valores um pouco maiores. Quando você ganha, você não recebe. Isso é absurdo. Não tem como dizer que isso é legal. É, entendeu? Então, ah, mas 41 milhões, mas tem 24 mil reclamando? Ou nos últimos seis meses foram 5.700? Pois é. Sinal que poucas pessoas estão ganhando, né? E os poucos que estão ganhando estão reclamando. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então, então fica esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é meu merréco, custa 7. Menos de 8 reais, irmão. e aí, Obrigado.